Música Consórcio quer evitar construções no entorno do polo petroquímico. Tarcísio é mais bem avaliado que Lula nas grandes cidades paulistas. Cacau Show pede a justiça vitória no leilão pela fábrica da Pan de São Caetano. Sexta básica tem queda de 11% no Grande ABC. O Conselho retira tombamento de árvores da Emeb Lauro Gomes. Dez motocicletas são roubadas ou furtadas a cada dia na região. Grande ABC tem 2.700 pessoas na fila para transplante de órgãos. Mesa tenista da região briga por vaga em Paris 2024. Pela Série C, São Bernardo Futebol Clube leva a virada e é derrotado fora de casa. Mundo Mágico da Disney aterriza no Parque Central em Santo André. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Rafa Rocha, seja muito bem-vindo para você de casa também para que a gente saiba tudo e muita notícia, hein? Pois é, Ju. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem para quem acompanha a semana em 20 minutos? Mais uma vez o desafio de tentar condensar tudo o que aconteceu aqui na região em 20 minutos. Vamos ver se eu estou preparado para isso hoje. Preparadíssimo. Rafa Rocha sempre está deixando com vocês conectados, hein, gente? 11-99-612-4764. Nosso WhatsApp. Aquele agradecimento sempre especial com vocês. Sempre trocando informação, né? Afinal, nós fazemos o jornal em conjunto. Nossas redes sociais para vocês. Todas as plataformas aqui trazendo as informações. O que você também não conferir aqui conosco, saiba que está no digital. Saiba que está em nosso site, tá bom? Combinado? Nós já vamos começar pela parte direcionada na questão do tombamento, né? Do polo petroquímico. Polo petroquímico. Me conta que consórcio está promovendo. Vamos falar um pouco sobre essa agenda que teve no começo da semana, Ju, lá na Assembleia Legislativa. O consórcio intermunicipal do Grande ABC, representado pelo prefeito Marcelo Oliveira de Mauá, participou da reunião do Conselho Metropolitano, né? Que a gente vem falando também sobre isso aqui, que são as 39 cidades da região metropolitana que agora resolveram se condensar para conversar soluções de políticas públicas regionais. E o Marcelo lhe trouxe luz para um problema. Foi autorizado a construção de algumas unidades habitacionais no Parque São Rafael, que fica do lado ali de Mauá com Santo André. Sim. Bem pertinho de onde fica o polo petroquímico. Para quem conhece aqui a região do Guanaju BC, né? O polo petroquímico fica entre Santo André e Mauá. E hoje, para Mauá principalmente, é a principal receita, a principal geradora de receita para a cidade. E, claro, para fazer a questão do polo petroquímico, você tem problemas no entorno da região. As pessoas reclamam de fuligem, as pessoas reclamam de qualidade do ar. Quando tem o flare, aquela chama que acende para queimar o gás, também muita gente reclama. E eles querem construir mais unidades habitacionais ali do lado. Então, o prefeito trouxe luz para que seja vetado esse empreendimento. Porque há um risco mesmo. Se você vai construindo cada vez mais prédios, cada vez mais residências do lado do polo, não tem por que o polo ficar aqui para esse conflito o tempo inteiro. Então, ele pediu para que o Conselho Metropolitano também debate esse assunto e interceda junto à Prefeitura de São Paulo para vetar essas construções do lado do polo sobre o risco do polo sair ali de Mauá e Santo André, que seria um prejuízo econômico para a região muito grande. Vamos acompanhar também cada passo do que está acontecendo ao entorno disso, até porque todo mundo também entra em contato com a gente, passando essas informações, né? O pessoal, a população no entorno do polo petroquímico também é bastante ativa conosco. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. E vamos seguir para a política também. Agora uma política um pouco mais abrangente, né? Mas claro que impacta no nosso grande ABC. Tacísio é mais bem avaliado que Lula nas grandes cidades paulistas. Como chegamos? Isso. Para quem tem acompanhado o diário, acompanhado a gente aqui também, tem visto que todas as semanas a gente tem publicado levantamentos eleitorais e de aprovação dos governos municipais, né? Então, dessa vez, o que a gente fez aqui na redação? Fez o mapeamento da avaliação tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? O governo estadual liderado pelo governador Tarcísio de Freitas e o governo federal pelo presidente Lula. Nas dez maiores cidades aqui do estado de São Paulo, não só da região. Então, Engloba Santos, São José dos Campos, Guarulhos, pega uma gama maior de cidades. E o governador Tarcísio apareceu mais bem avaliado que o Lula em todas essas cidades. Ele tem aprovação maior em todas elas. Mas nenhuma cidade tem mais rejeição do que aprovação. O Tarcísio, diferentemente do Lula, que em duas cidades o índice de rejeição é maior. E, curiosamente ou não, ali é o berço do PT, onde o Lula morou muito tempo. São Bernardo é a cidade que mais confere aprovação para o Lula. Aqui do ABC, né? O Lula morou muito tempo ali num prédio da Prestes Maia. Hoje está morando em São Paulo. Mas tem essa curiosidade aí. Então, pelo menos, por enquanto, nesses primeiros nove meses de gestão, a população aprovando mais o Tarcísio do que o Lula, nas dez maiores cidades aqui do estado de São Paulo, Ju. Rafa, você disse se estão acompanhando. Eu estou para saber quem não está acompanhando essas pesquisas, viu? A gente vai dar sequência, então, com Economia. Vou falar em Economia, né? Isso daqui também está dando pano para a manga, mas é uma manga bem gostosa também, né? Porque é questão de chocolate. A Cauchou pede à Justiça a vitória no leilão pela fábrica da Pan. Como que está isso? Vamos lá, Ju. Isso é uma disputa jurídica que está se arrastando desde 2019. Só para fazer um resumo rápido, né? A fábrica da Pan, o Chocolates Pan, que quem é mais velho vai lembrar do cigarrinho de chocolate, que foi uma grande marca aí da Pan. A Pan faliu, ficava em São Caetano, ficou na Rua Maranhão por muito tempo, no bairro Santa Paula. A empresa faliu. Então, em 2019, foi decretada a falência. E para você começar a pagar as dívidas da Pan, várias medidas foram tomadas. Uma delas, leiloar essa fábrica de um pouco mais de 10 mil metros quadrados. O leilão aconteceu no dia 15 de setembro e a Cacau Show foi a que apresentou a proposta de maior valor, 70 milhões pela área. São 25% à vista e o restante em 30 meses. O que a Cacau Show fez? Entrou na justiça para que esse lance que ela deu seja conferido como vencedor. Outras duas propostas foram feitas. Uma mais baixa, de 65 milhões de reais à vista, e a outra da Patriane. Só que essa não foi via leilão. Ela foi direto no leiloeiro, mandou uma proposta direto para ele, com algumas condicionantes, para ver ali se o terreno comporta o empreendimento imobiliário, que a Patriane é do ramo imobiliário. Teria que mudar o macrozaneamento ali da área também. Então, o que a Cacau Show está querendo fazer? Com que o juiz que está discutindo essa questão da massa falida da PAN, homologue a proposta dela de 70 milhões. E aí, muito provavelmente, o Newton Valentim, que é o editor de economia, está ajeitando, só um spoilerzinho para vocês, ajeitando uma conversa com o pessoal da Cacau Show para entender o que eles querem fazer na fábrica. Então, na próxima semana, nas próximas semanas, vocês vão saber mais ou menos o que a Cacau Show pretende fazer na fábrica da PAN. Mas essa disputa jurídica ainda está rolando, viu, João? Gostei desse spoiler. Já quero que você traga em outras notícias também sempre o spoiler. Seguindo com a economia, essa é aquela boa notícia que a gente sempre gosta. A cesta básica tem queda de 11% em nossa região. Na nossa região, isso. É um levantamento feito pela Craisa. A Craisa faz mensalmente esse levantamento, mapeando vários itens da cesta básica. A nossa repórter Laís Bento conversou com a coordenação da Craisa para fazer um recorte de janeiro a agosto. Pegar o ano, né? Quanto é que caiu? Então, caiu 11%. A cesta básica estava R$ 1.148,00 no começo do ano e agora está R$ 1.022,00. Então, um alívio no bolso aí da gente porque esses últimos anos não foram fáceis de aumento dos preços, né, João? E é importante a gente acompanhar também esse bastidor da questão de alimento porque impacta em vários outros setores também. Não é só aquela queda, não, porque caiu 5 centavos, 50 centavos faz muita diferença no total. Naquilo que se gasta com saúde, com educação, no alívio do aluguel. Então, tem várias coisas envolvidas nessa questão de economia, Rafa. Nós vamos agora para várias notícias de 7 cidades. Temos três para compilar aqui, ó. Mas vamos começar pelo Conselho Retira Tombamento de Árvores, Daimeb e Lauro Gomes. Como procede? Vamos lá, Ju. Essa história, aquela história triste que a gente tem acompanhado do caso da menina Isadora Custódio, né, que ela foi atingida por um galho de árvore dentro da escola da Emeb e Lauro Gomes ali no Rô de Ramos. Acabou não resistindo, né, faleceu. E o diário vem acompanhando os desdobramentos desse caso, né. Só para também fazer um resgate aqui. Em 2018, as crianças que estudavam na escola mandaram uma carta para o prefeito Orlando Morando falando dos riscos da árvore ali, que fica bem no playground, bem no parquinho deles, que na época o parquinho estava interditado porque havia o risco de galhos soltarem ali e caírem em cima das crianças. Em 2020, o vereador Minami, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, reforçou esse pedido. Então, a gente vem acompanhando porque no meio do caminho alguém falhou nesse processo, né. E teve uma decisão tomada dois dias depois da Isadora falecer. Ela faleceu numa segunda-feira. Na quarta-feira, dia 13 de setembro, o Conselho do Patrimônio de São Bernardo se reuniu e, em caráter de urgência, decidiu destombar a árvore. Então, o que era o grande impasse ali? A prefeitura alegava que não podia tirar a árvore dali porque toda aquela região era um patrimônio histórico tombado. E, de repente, num passe de mágica, nós vamos falar de mágica mais para frente, mas num passe de mágica também, a prefeitura decidiu destombar. E aí, para quem está acompanhando a gente no YouTube, consegue ver como está depenada a árvore que ficava ali na Emeb Lauro Gomes. Ela fica nos fundos da Igreja São João Batista, ali no Largo do Rude. Então, eles destruíram praticamente a árvore, né. O que reforça que, no meio do processo, alguém falhou na hora de olhar essa árvore, na hora de cortar, fazer a poda correta. E, infelizmente, a pequena Isadora acabou pagando com a vida dela essa negligência. Essa questão é uma questão que envolve ambiental, que envolve a questão de educação também. Tem tantos fatores envolvidos nisso que realmente precisa ser apurado e seguido. Nós vamos para uma outra notícia aqui, feita por Renan Soares, a reportagem com a imagem do Claudinei Plaza, para quem nos acompanha. Dez motocicletas são roubadas ou furtadas a cada dia na região. Isso. É um levantamento feito pelo Renan, né, como você colocou, nosso repórter de sete cidades, junto do boletim Tracker FECAP. Eles fizeram uma avaliação regional, que eles fizeram um estudo estadual e regionalizaram para a gente. Então, chegamos nesse índice mesmo, de janeiro a julho desse ano, 2.164 ocorrências de roubo ou furto de motos registradas aqui no Grande ABC, que dá essa média mesmo de 10 motos por dia. a liderança desse ranking muito triste está com São Bernardo com 661 casos. Santo André, Diadema e Mauá vem na sequência. O que o especialista fala é que muita gente tem comprado moto até para fazer os delíveres, complementar a renda, ou então ser a renda principal de casa. E os bandidos têm olhado mais com atenção com relação a isso. E ele pede o endurecimento das leis, para que os crimes cometidos, as pessoas possam pagar com mais tempo na cadeia, ou ressarcinam de alguma forma. É um debate mais complexo, porque o aumento de motos mesmo, para quem a gente anda de carro e tudo mais, a gente tem visto muito mais gente fazendo entrega, muito mais gente na rua de moto, e por outro lado, trazendo esse problema da criminalidade. É, em dois setores, o roubo, porque daí é uma armada, a questão do físico, de ter a pessoa ali no assalto, e o outro, o furto, somente surrupiar, como a gente fala, do levar uma moto. Mas, gente, na maioria das vezes, é alguém que utiliza para o seu trabalho. Isso é fato. E algo que eu acho que é importante acompanhar, Rafa, e depois mapear para a região. Saber qual é a região que está impactando nesse roubo ou no furto, porque também deixa o nosso teleinternauta ciente daquela região, e a gente pode cobrar também as autoridades, porque a gente está falando em termos de região, são as sete cidades, para que aquilo ali tenha um policiamento mais efetivo, que tenha algo direcionado. A secretaria sempre pede para que seja feito o boletim de ocorrência. Com certeza. É, dessa forma, a parte de inteligência da secretaria consegue agir justamente na área que está tendo mais casos. Então, aconteceu com você, com algum familiar, reforça esse pedido para fazer o BO também, que é importante. É, e o BO, inclusive, é online. Então, você não precisa nem se dar o trabalho de se dirigir a uma delegacia. Alguns crimes online. Exatamente, em alguns critérios também, claro. Mas é importante fazer, tá bom, gente? Vamos lá para mais uma notícia. Grande ABC tem 2.700 pessoas na fila para transplante de órgãos. Está muita evidência, né, essa questão. Também a gente está no Setembro Verde que fala sobre a questão do transplante de órgãos e em evidência por causa do apresentador Faustão. E nós temos esse número também grande na região. Isso, a reportagem da Tainalana, do caderno também de Sete Cidades. Essa semana teve o Dia Mundial de Doação de Órgãos, até para corrigir. E no Grande ABC são 2.700 pessoas na fila por algum órgão ou é um instituto. Instituto Paulista de Educação e Saúde que fez esse estudo para a gente, para mapear. É um número alto mesmo, tem muitas pessoas esperando. O caso do Faustão gerou muita polêmica também pela rapidez com que ele conseguiu fazer o transplante de coração dele. Então, não é o usual o que aconteceu com o Faustão. Tem gente que espera meses, anos na fila. Eles falam que há uma série de critérios, né, a questão do agravamento do quadro de saúde, a idade, enfim, o órgão compatível. Mas a gente está acompanhando esse caso. A gente até trouxe um morador aqui que fica vizinho aqui de Santo André, a Amanda, que está esperando também o transplante de rim. É um assunto complicado, mas que reforça também, assim como é a questão da segurança pública, para quem possa doar, acontecer alguma fatalidade com a família, ou então você mesmo se registra como doador de órgãos, que é importante também, para que essa fila não se acumule nesse número que está hoje, por exemplo, Ana Ju. Perfeito, Rafa. Nós vamos seguir agora com as notícias de esportes. Antes da gente seguir, aquele recadinho especial, né, 996124764, nosso WhatsApp, 996124764. E como eu sempre digo, mande vídeo, registrou algum fato, fale com a gente, fale com as nossas equipes. A redação está sempre de prontidão para receber vocês e para conversar com vocês, tá bom? Em esportes, nós temos duas notícias aqui, em conjunto. Uma muito boa, que a gente já está torcida, e outra nem tão boa, quase nada boa. Vamos lá. Mesa tenista da região, briga por vaga em Paris 2024. Conta. Vamos lá, Ju. É a Bruna Alexandre, ela mora aqui no Grande ABC, treina em São Caetano, e é um fato muito curioso e positivo para ela. Ela já tem vaga garantida nos Jogos Paralímpicos, né, de Paris do ano que vem, e agora o que ela está tentando é ir para os Jogos Olímpicos também. Ela quer disputar as duas competições, ela está indo muito bem, e ela tem boas possibilidades disso acontecer, e seria um grande efeito para o esporte, claro, do Brasil, mas aqui da região também, você tem um atleta paralímpico e olímpico ao mesmo tempo. Ju, estamos na torcida pela Bruna. Com certeza. Já está em Paris, já está. E a outra é, pela Série C, São Bernardo Futebol Clube leva a virada e é derrotado fora de casa? Como assim, Rafa? Pois é, Ju, São Bernardo começou a se complicar na Série C, né, mas assim, está ruim, mas não tanto, vamos dizer assim, porque o Brusque é o líder dessa chave, está com 12 pontos, disparou e já está classificado para a próxima fase. E todos os outros times estão com 4 pontos, está todo mundo muito embolado. Só que tem um problema, o São Bernardo agora pega no sábado o próprio Brusque, que é o líder disparado, como eu falei, e precisa ganhar fora de casa para depois trazer a decisão para o estádio 1º de maio. Se perder, vai ficar muito complicada a situação do São Bernardo, então vamos estar na torcida aqui também, a gente quer que o São Bernardo vá para a 2ª divisão do Brasileiro, porque isso vai fomentar ainda mais o esporte aqui, o futebol aqui no Grande ABC. E merece, né, nossos times merecem, vamos lá, vamos para mais. E agora é cultura. Para encerrar nosso bate-papo, porque a gente traz magia, Rafa. Magia, eu falei que ia ter magia, você que vai trazer a magia para a gente. É, nesse bate-papo de cultura que eu tenho muito, muito feliz, né, de falar que o mundo mágico da Disney vai aterrissar em Santo André. É uma questão muito legal que a Ocel Assistência, a empresa, traz em conjunto com a Prefeitura também, nessa parceria com a Prefeitura e Santo André. Vai ser um espetáculo no Parque Central, na foto que nós vemos aqui, né, para quem nos acompanha também no YouTube. Nessa foto tem o César e a Rosângela, que são os proprietários da Ocel, ao lado do Mickey, da Minnie, caracterizados de orelhinha. Até porque, quem é apaixonado por esse universo Disney, eu sou totalmente suspeita nessa questão, que sou louca e Disneymaníaca total mesmo. Mas são os originais, vai estar bem legal para fazer esse trabalho, é oficial. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte, as informações, tá? Em comemoração do Dia das Crianças, à noite do dia 7, às 19 horas, receberá mais de 20 personagens oficiais do universo da Disney, com os principais temas dos filmes mais assistidos. A apresentação é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Então, é muito importante essa ação solidária, tá gente? Vamos lá aproveitar a cultura, mas também fomentar essa parte solidária que é tão relevante. Lembrando que, é no dia 7, então na outra semana ainda, mas a gente se adianta até para que todo mundo possa se organizar, depois vem o feriado do Dia das Crianças, e você sabe disso. Vai ser concorrido, né? Uma eventualidade. Com certeza, chega rápido, né? Chega antes. Essa foi uma reportagem, a estagiária Bianca Favre, estagiária de jornalismo, esteve presente na coletiva de imprensa, que foi bem movimentada, inclusive, e trouxeram todas as informações para a gente, e algo muito legal, olha isso. Além disso, Rafa, o evento conta com a força solidária da inclusão também. A nova clínica do grupo, que chama Abaville, ficará responsável pelo espaço dedicado às crianças atípicas e PCDs, e também pela distribuição de cordões de girassol, aquele que identifica, né? Quem tem transtorno da questão do autismo. Então, isso vai ser muito importante, na plateia vão ter jovens com síndrome de Down, essa parte da inclusão. Eu achei que o espetáculo, ele já está dando um show, além da cultura, um show de inclusão, e isso é fundamental. Então, você já tem as informações aí, chegue, entrada gratuita, quilo de alimento, ok? Bacana. Beleza a nossa apresentação? Maravilha. Semana e 20 minutos completa? Deu tempo para fazer? Corremos e conseguimos, né? 19 minutos e virando. Obrigada mais uma vez pela companhia, Rafa. Valeu, Ju, obrigado a você e até a próxima semana, pessoal. E a gente sempre juntos aqui trazendo as informações para vocês no Diário do Grande ABC e em todas as plataformas digitais. Estamos combinados? Estamos juntos? Sexta-feira, 8 horas da manhã? Então, tá bom. Obrigada e excelente fim de semana para vocês.